salve quebrados sou daniel júnior e esse é mais um vídeo do canal e pessoal a minha placa de 100k acabou de chegar ela chegou agora 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 faz uma hora é mas bora lá voltando aqui o vídeo mais um vídeo notícia sobre aquela situação que vem acontecendo da ceia para quem não sabe a ceia começou uma grande treta já tem dois vídeos aqui no canal então vou deixar os dois aí embaixo nos comentários porque pra você entender você vai ter que ver tudo não faz sentido você pegar só esse vídeo aqui que você vai cair aqui meio de bicão entendeu mesmo assim eu vou dar uma resumida rapidona aqui no contexto certo pra vocês bem o joga foi no pó de pá lá o igão fez uma piada lembrando igão também era da ceia fez uma piada com a ceia o joga riu o don cesão ficou com muita raiva e atacou os três logo após isso a taxa trace vieram falar sobre os problemas que ela tiveram com a ceia logo após isso o don cesão fez um pronunciamento né e nesse pronunciamento o don cesão explicou algumas coisas pediu desculpa para a taxa por ter chamado ela de cadela e bem agora atualmente notícia nova a nicole que também é senhor da ceia fez um pronunciamento logo após isso o joga fez um pronunciamento e também o que a falou algumas palavras e bem eu tava pensando em dividir esse vídeo em duas partes mas não vou fazer um vídeo um todo aqui então o vídeo vai ser longo senta pipoca que você vai ver vários pronunciamentos hoje e depois vocês me conta o que aconteceu né o que vocês acham beleza e bem os pronunciamentos está em ordem que saiu então da nicole saiu ontem o do joga saiu hoje de manhã e o do que foi algumas horas depois do joga então vai estar nessa sequência para você entender e se sair mais alguma coisa eu trago ainda hoje para vocês beleza oi gente é esse vai ser o provavelmente história mais estranha que vocês vão vir aqui porque vocês não estão acostumados a me ver envolvido em polêmica envolvido em fofoca não gosto disso nunca meu nome esteve envolvido em nada dessas paradas mas diante do que aconteceu ontem que para um sou engraçado para outros sou de uma forma muito dolorosa e eu sou uma dessas pessoas e aí isso reverberou em tudo que aconteceu hoje não tinha como eu passar batido e parecia que eu fingi que nada tá acontecendo sou até como desrespeito então vim trocar uma ideia com vocês não pensei em nada vai no freestyle mesmo não gostaria de ter que fazer um stories desse tipo até porque eu não eu não sou essa pessoa eu sempre venho aqui de uma forma muito alegre muito da hora muito leve mas preciso trocar uma ideia genuína sincera com vocês tipo abrir meu coração mesmo vocês entenderem o que está acontecendo de verdade como o Cezão falou hoje nos stories dele a ceia acabou eu acho que isso também não é novidade para ninguém isso aconteceu no final do ano passado mas o que acredito seja novidade é o motivo pelo qual isso aconteceu entre no meio do ano para o final é o djonga saiu também já tava no corre dele do selo dele do sonho dele também é chegamos num acordo chegamos numa dissolução apesar de levar algumas semanas aí se não meses é eu consegui eu e o djonga a gente conseguiu sentar e definir até questão de valores que aí envolveu a venda de catálogo e tudo mais então deu tudo certo com o djonga porém a partir disso tiveram algumas movimentações dentro da ceia que envolvem outros artistas que estão envolvidos hoje nesse caso que aconteceu e essas movimentações geraram muito desconforto muitas brigas internas muitas acusações e a partir disso foi necessário colocar um advogado para resolver e um dos motivos principais que me levaram a botar advogado foi acusação de roubo é passamos dezembro inteiro é eu com a equipe a gente é prestação de contas planilha é comprovante nota fiscal e milhões de coisas e para provar que isso não existia até porque que é um ponto que eu vou chegar daqui a pouco com a porcentagem que a gente aplicava de 10 por cento e com tudo que a ceia fazia é matematicamente impossível existir roubo certo prestamos conta com prestação de contas feita advogado notificação contra notificação e tudo mais é desde janeiro até agora estava 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 ali no dia a dia lembrando gente que é importante eu deixar claro um ponto que é a questão de repasse de royalties agregadora e esse é um ponto muito importante é um ponto muito chave para tudo isso agregador que a gente trabalha ela tem uma forma de trabalhar muito diferente do que a maioria tá acostumado e havia sim um atraso no pagamento de royalties havia sim uma demora no entanto em dezembro quando foi feita essa prestação de contas a primeira coisa que a gente foi resolver foi isso tá com todas as pessoas que estavam pendentes foi tentar resolver isso da melhor forma para ficar tudo bonitinho tudo quitado inclusive foi feito uma planilha dizendo qual artista de cada música foi pago até quando e tudo mais e tudo mais então isso é algo muito importante para ser falado tá e agora voltando a questão da porcentagem eu sei que pode parecer absurdo isso assim ela praticava 10% em venda de show 10% em recebimento de royalties lembrando que qualquer dinheiro que se colocava em clipe a gente não pegava ele de volta para pessoa começar a receber logo depois que se pagava a gente não pegava as coisas indo 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 porque até então é a ceia ela foi um selo que nasceu seis anos atrás com o propósito muito de potencializar a parada do rap porque eu sou uma pessoa que eu tô no rap direto ou indiretamente há quase 20 anos e o Cezão também e na nossa concepção do que é do que a cultura e esse movimento a gente sempre achou que 10% era uma era uma porcentagem honesta embora ninguém no mercado não a produtora não a selo não é empresário não agregadora que pratica essa porcentagem um outro ponto também além da porcentagem de 10 era 90 artista e 10 a ceia lembrando que em questão de venda dos shows os 10 da ceia eram divididos 5 com com vendedor de show ou seja em venda de show a ceia que pegava 5% 10 porcento de royalties e 10 porcento de publicidade outro ponto importante porque a ceia não tinha contrato um erro hoje seis anos depois logo eu porém na minha concepção e do Cezão de novo a gente romantizando toda essa história de rap a gente achava que não fazia não fazia sentido você ter um contrato com o artista porque na hora que ele quiser sair ele sai na hora que não tiver confortável para mim eu saio é a gente nunca teve essa pretensão de prender ninguém porque como eu falei a cena não nasceu com o propósito da gente ficar ganhar dinheiro inclusive eu e o Cezão ganhamos mais dinheiro antes da ceia do que depois da ceia então o que a gente mais vê aí a gente tem inúmeros casos que aconteceram foi foram de soluções de empresários e artistas cujo empresário dava take down nas músicas e take down é um take down é derrubar as músicas derrubava a música tirava o canal do ar roubava o canal do artista o artista não conseguia mais gravar música e isso nunca aconteceu desde o momento que os artigos decidiram sair da ceia o que a gente não queria mais trabalhar todo mundo continuou trabalhando a gente resolvendo no paralelo com advogado mas todo mundo continuou fazendo suas coisas nunca na vida nem eu e nem o César faríamos uma coisa dessas nunca na vida eu é queimaria pessoas pessoas dentro de marcas até porque as marcas nos quais eu me relaciono muitas delas são marcas que eu me relaciono a 10 anos e esse mercado ele é um ovo então nunca que eu falaria com alguém para por causa para fulano ou ciclano então assim é não existiu isso tá é o ponto não existiu é queimar artistas dentro das marcas tá então também só um ponto que eu tenho que falar mas eu acho que em linhas gerais a ceia ela foi uma parada um sonho muito foi a concretização de um sonho é para quem é muito fã de rap é a ceia é muito doido porque a ceia nunca foi sobre fazer views sobre é ser a mais falada mas a ceia ela tinha uma característica que ninguém sabia explicar o que que era tão da hora na ceia e hoje eu vejo a construção que a gente teve se tiver algum documentário daqui sei lá quantos anos não tem como você falar de rap nacional sem citar ceia tá ligado e eu fico e para mim também é muito doloroso é o ponto que chegamos é obviamente que eu consigo ser uma parte mais racional e dentre todas as pessoas envolvidas por isso que passei todos os últimos dias meses na verdade todos os últimos meses eu tenho acompanhado é indireta gracinha piada é e várias coisas assim que eu eu realmente não posso falar mas eu tenho ficado quietinha porque eu acho que a vantagem de chegar aos 37 assim é você conseguir às vezes sair sair da situação olhar e falar calma calma que as coisas vão se resolver e na melhor hora a gente vai poder falar na melhor hora a gente vai poder esclarecer tudo isso até porque nessa situação além de imagem da minha imagem totalmente manchada foi acusada de roubo foram várias situações que aconteceram no paralelo sendo que as muita gente nunca nem chegou para querer ouvir a nossa versão então foram meses muito difíceis tá muito difíceis aí eu te pergunto imagina você trabalha no lugar que tá ajudando a construir um sonho que luta por isso a dois três quatro cinco anos e aí da noite para o dia você não tem mais acesso a um e-mail você não pode ir na gravação de uma campanha que você ajudou a fechar e aí você tenta resolver isso da melhor forma encontrar as pessoas tipo o que que está acontecendo vamos sentar e aí não dá ou não dá ou isso não dá cara da cabeça surtou ano passado e aí quando chegou no momento que todo mundo ficou bem financeiramente eu não saímos com a mão na frente outra atrás porque o meu dinheiro que uma grande parte do dinheiro que eu peguei na dissolução com o John eu tive que contratar escritório de advocacia que não é barato mesmo para provar uma inocência de algo que eu não estava fazendo então assim é gente eu tenho um filho para criar foi da noite para o dia eu deixei de receber show deixei de receber tudo qualquer tipo de entrada financeira exceto que eu já tinha ou exceto a porcentagem de royalties que eu recebia como produtora fonográfica mas também me recuperei emocionalmente desde 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 esse baque coloquei o advogado achei que pela minha saúde mental era melhor um advogado tocar isso e fui tocar minha vida fui montar minha agência eu fui focar no meu pagode eu deixei geral falar porque eu ficava sempre na dúvida se o calada vence para mim até hoje o calada realmente vencia eu sei que abrindo esse momento de falar nesses stories isso na verdade vai abrir precedente para várias coisas e muita coisa que vai acontecer e vão falar é mas é isso eu tinha que dar minha versão eu tinha que falar não dá para entrar em detalhes eu não posso entrar em detalhes e a partir de agora também não quero mais falar sobre esse assunto não vou mais responder é o advogado que eu estou fazendo isso que agora a gente vai entrar em outro lugar é de justiça que seja mas vou continuar focando na minha vida vou continuar tocando as minhas coisas graças a deus eu tenho portas abertas em vários lugares então as coisas estão acontecendo muito bem para mim assim ainda é um assunto muito muito doloroso para mim a forma como isso terminou e que não precisava a verdade é essa não precisava chegar a esse ponto mas chegou então só queria agradecer todos os colaboradores os fãs fornecedores prestadores de serviço equipe meu time que tava do meu lado que continua ainda e também foram peças fundamentais para isso acontecer porque se não fossem as pessoas do meu lado também eu não conseguiria dar conta mas é isso gente espero que o Ricardo tenha sido dado eu não vou mais falar desse assunto e é isso bom dia sem muito chororô sem muita historinha tô aqui para falar sobre o que que tá acontecendo algumas pessoas estão perguntando sobre o fim da ceia sobre alguns posicionamentos de algumas pessoas aí e você direto em abril a partir de abril desse ano vai fazer um ano que eu estou tentando conversar com meu ex-empresário por whatsapp por ligação tô procurando ele fazer um ano até que eu decidi bloquear parar de conversar em whatsapp parar de conversar em ligação e ele ficou com raiva de mim raiva de mim por problema pessoal dele com minha ex-empresária e com outras pessoas tá ligado que fizeram ele simplesmente parar de conversar comigo então problemas pessoais respingaram em mim e atrapalharam uma relação que pra mim deveria ser uma relação profissional antes de tudo na verdade pode até ser de amizade antes de tudo mas tem que ter profissionalismo independente de qualquer parada a partir desse momento né que esse ex-empresário meu parou de conversar comigo eu tive uma ideia muito clara muito direta com minha ex-empresária também e falei para ela que eu não queria mais fazer parte da empresa ceia porque para mim não faz sentido estar uma empresa onde eu não consigo trocar uma ideia com uma pessoa porque ela levou para o lado pessoal uma coisa que para mim é estritamente profissional inclusive a situação que essa pessoa levou para o lado pessoal é uma situação que assim é deveria ser administrada por ela profissionalmente falando eu não vou entrar em detalhes nunca vou entrar em detalhes porque eu não fico expondo coisas pessoais de vida pessoal de ninguém tá ligado mas ele vai saber muito bem o que que é e se falar que eu tô mentindo eu tenho aqui para provar tudo isso certo tenho para provar e todos os dois podem confirmar tanto meu ex-empresário quanto minha ex-empresária um dos outros motivos que me fez querer sair da empresa foi que com o tempo passou a chegar em mim é através de outros artistas que tinham participado das minhas músicas que não tem nem nada a ver com a empresa diretamente tá ligado e que estavam se sentindo prejudicados porque não estavam recebendo o pagamento dos royalties não estavam é conseguindo regularizar situações simples tipo o Zulu que é meu parceiro que e que é meu irmão aqui de BH que participa de uma música minha de 2018 2019 se eu não me engano tá ligado é a galera não conseguia simplesmente dentro do do sistema da agregadora e colocar o nome dele Zulu na faixa o Zulu ele tá ligado para o bagulho simplesmente ir para a conta dele para direcionar a música para a conta dele porque tava sendo direcionada a música para conta de um outro Zulu que morava lá na África tá ligado e assim que a administração da minha parada por exemplo aí para quadrilha a gente fez isso em uma semana duas semaninhas tá ligado um exemplo um exemplo do Zulu é inclusive esses outros artistas que não são só dessa agregadora que a gente passou a trabalhar é depois que é alta fonte né é outros artistas de de trabalho que a gente fez com outras agregadoras também não estavam recebendo não estavam conseguindo ter sua situação é regularizada é no sistema assim sacou em relação principalmente a a grana pagamento mas em relação a coisa simples tipo esse exemplo que eu dei do Zulu tá ligado e não sou só eu que posso falar sobre isso as meninas já falaram sobre isso e todos os outros artistas da senha podem falar sobre isso inclusive os artistas que participaram das músicas podem falar sobre isso então independente de qualquer coisa problema que eu posso ter tido com qualquer outro artista qualquer coisa do tipo fatos são fatos e por exemplo hot da música solto que é do menino queria ser Deus aí ver aí o ano foi regularizar a situação dele agora é louco que mesmo todas essas pessoas a maioria delas sendo amigas minhas amigos meus próximos né pessoas que eu tenho contato de dentro de casa com família e etc elas evitaram de trazer isso para mim porque acharam trazer isso para mim pessoalmente porque achavam que ia atrapalhar nossa amizade que ia ter algum problema que eu ia achar que tava cobrando enquanto eles estavam trazendo isso essas que esses questionamentos para a galera da ceia da minha empresa da minha empresa ceia quando a galera trazia é trazer esse questionamento para ser não eram respondidos e os problemas não eram resolvidos de forma prática e direta e tudo isso que eu estou falando eu tenho sempre que lembrar pode ser provado não só por mim mas pelas pessoas que passaram por isso e eu não vou ficar citando nomes demais quem quiser se posicionar é é a respeito disso pode se posicionar quem não quiser se posicionar eu acho que todo mundo entende plenamente mas assim mentira sendo falado mentira 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 e a maior prova que o problema tinha a ver com problemas administrativos da empresa ceia que eu sempre fiz questão de falar para mim aí empresa empresário sempre fiz questão de falar com ela porque a gente tinha uma relação de amizade muito forte se não é mentira amava muito ela tinha uma relação muito forte próxima com ela ela sabe de coisas da minha vida pessoal como eu sei das coisas da vida pessoal dela que eu nunca vou expor aqui porque eu respeito para caralho a vida pessoal das pessoas e tomara que ela nunca exponha nada da minha vida pessoal porque eu respeito para caralho a né porque eu acho que ela respeita pelo menos a minha vida pessoal também então eu sempre deixei muito claro para ela que eu achava que existia esse problema de ingerência é e aí eu não vou nem dizer que é por maldade nem por nada mas se existir esse problema deveria ser resolvido para não prejudicar a ceia e para não prejudicar nossa carreira como artista para não prejudicar economicamente financeiramente outros artistas e por aí vai falei falei não falei a maior prova a maior prova é que todas as pessoas passaram a sair da empresa por causa de coisas relacionadas a isso certo e assim isso é um ponto muito importante de toda essa história porque fica parecendo que a gente simplesmente tava aqui começando a ganhar dinheiro e ficar bilionário e famosão bababá jogar tá estranho saque a puta que pariu agora vou sair da empresa tá ligado isso não aconteceu sacou inclusive quando eu deixei claro pela primeira vez em abril quando eu tive esse problema com meu ex-empresário que eu queria sair da empresa e quando eu passei a perceber essas falhas que passaram a chegar em mim por causa é que as pessoas achavam que eu tava só na quadrilha né porque aleatoriamente achavam isso e passaram a trocar ideia com as pessoas da quadrilha que com esse problema realmente começou a chegar em mim quando rolou isso eu fiz vários textos maravilhosos falava velho olha isso é uma forma legal da gente se desligar sem problema nenhum e a partir disso do mês de abril até o mês de outubro eu tive que começar a negociar a minha saída certo e a primeira coisa que me chateou muito foi quando em junho né quando a gente já tava conversando e tentando resolver essa porra logo quando em junho o meu advogado recebeu um contato de um outro advogado né isso e a gente ainda tinha uma relação pessoal né teoricamente eu e as pessoas trabalhavam comigo receber o contato do de um outro advogado que já foi um advogado que a gente tinha tido alguns problemas no passado e que foi o mesmo advogado que eles escolheram usar todo o direito deles mas eu achei que pra quem tinha uma relação pessoal comigo a gente podia ter trocado ideia sobre isso de uma forma quando a gente recebeu o contato desse outro advogado que a gente já tinha tido problema falando sobre como a gente ia tocar todo o processo e aí é isso foi de abril até outubro tentando resolver uma coisa simples que era quanto vocês querem para me liberar para quem não tem contrato tem que pagar aí porque eu tinha que pagar a ceia realmente não tinha contrato mas o contrato que a gente tinha com a ceia é uma coisa que significa que é tipo assim ó o meu catálogo que são é que aquelas que são os direitos sobre as minhas sobre a minha música e aí eu não tô falando sobre spotify essas paradas o direito mesmo sobre a sobre a obra né não sobre o que eu escrevi tá o que eu escrevi é meu mas sobre o fonograma que a música aquela obra ali as músicas são da ceia não são minhas jogas certo e aí a partir desse momento para eu sair da empresa e assinar um contrato com qualquer outra empresa ainda que eu não tenha contrato eu tinha que negociar com eles ou para eles liberarem essas obras coisas para mim ou para eles me autorizarem de alguma forma a ir para outra empresa com eles concedendo um pedaço dessas obras sei lá né Enfim acho que isso fica mais difícil explicar mas quem quiser pesquisar sobre isso vai entender sobre o que eu tô falando tá e aí até outubro eu fiquei nessa situação eu consegui assinar todas as questões que resolviam assim em relação ao ao a minha liberação para a outra empresa que eu tava indo eu demorei esse tempo todo e consegui assinar faltando dois dias para o lançamento do dono do lugar ou seja quase que meu disco o dono do lugar não sai certo foi é muito frustrante foi um ano bem cansativo psicologicamente falando para mim eu tentei levar tudo na boa a a minha ex-empresária pode pode mostrar isso aí para vocês caso ela queira falar que é mentira porque eu eu tentei o tempo inteiro falei mano a gente foi comunicar para as pessoas não comunicar assim mandava texto bonitinho até que em alguns momentos eu me estressei para caralho tá ligado fiquei puto e e a relação foi se distanciando de verdade assim detalhe sobre investimento eu jonga investi infinitamente vezes sei lá mais dinheiro mais esforço pessoas e etc 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 nos meus trabalhos tá ligado a maioria dos meus trabalhos eram produzidos feitos aqui em BH quando a gente ia para fora eu levava a minha equipe eu sempre gastei meu dinheiro tenho como provar isso tudo tá ligado e inclusive os outros artistas também sempre faziam questões falar que eles também investiram no trabalho deles se é verdade ou não tem que ver com eles mas eu posso falar de mim e posso provar isso também que isso foi confirmado para mim pelas pessoas pelos meus empresários que eu investi sim infinitamente mais mais vezes no meu trabalho tá ligado do que a ser investiu no meu trabalho sinceramente a ser ficar muito mais com a parte burocrática e de vender meus shows e de receber as propostas que quem fazia a parada acontecer na hora de pegar aqui no suado no batente tá ligado mudar as coisas gastar grana era eu sempre fui eu e tem inclusive vocês vão falando sobre isso no podcast pode pá quando ele foi lá e aí quando se fala que foi tudo resolvido comigo numa boa não foi uma boa foi muito desgaste para a gente chegar resolver foram meses e meses de desgaste emocional tá ligado de desgaste financeiro porque se eu tivesse conseguido resolver tinha dinheiro que eu não tinha precisado de tirar do meu bolso para resolver certas coisas tá ligado mas faz parte tá suave foi o caminho que eles escolheram certo fiquei puto várias vezes várias vezes me mostrei compreensivo minha família sofreu demais tá ligado minha mãe com os problemas pessoais dela e quando ela passou a gerir minha carreira sofreu demais e um dos motivos principais tá ligado também de eu ter querido sair é porque eu queria estar do lado de uma pessoa que assim não tem como eu confiar mas no mundo em alguém do que eu confio na minha mãe tá ligado e das pessoas que me cercam desde criança aqui na minha cidade BH inclusive foi a forma que eu arrumei de conseguir ajudar e fazer o trabalho dos artistas aqui nessa cidade dá um pouquinho mais certo o ponto que não é verdade não tem nada correndo na justiça contra a gente como artista tá ligado e não tem nada da gente contra ser até onde eu sabe aí eu digo é num todo em relação a todos os artistas tá ligado não tem nada disso não é verdade tá ligado todas as coisas aconteceram extrajudicialmente acordos que foram feitos justamente que era o que dava para fazer no momento para a gente ser liberado para resolver uma coisa outra que a gente precisava de resolver e que faz parte do jogo eu aceito o jogo tá ligado eu não aceito é história e mentira tá ligado tô jogando ele com todas as minhas forças com todas as minhas armas mas história mentira eu não aceito tivemos que fazer coisas que às vezes a gente não queria tá ligado extrajudicialmente falando para resolver logo para a gente conseguir dar andamento na nossa vida e tudo isso porque eu acredito no meu trabalho eu acredito se eu faço um acordo ali que eu perdendo aqui talvez eu ganhe ali na frente certo ponto e fato tudo isso eu posso provar vou falar em todos os vídeos orgulho galera para concluir até então se eu lembrar de mais alguma coisa eu volto para falar para vocês não existe esse bagulho de de gratidão eterna não é porque alguém fez alguma coisa com você que em algum momento ela não pode decepcionar e você falar mano eu não quero colar com você eu digo gratidão eterna no sentido de fez uma parada por mim colou comigo correu comigo eu tenho que ser amigo dessa pessoa o resto da vida tem que trabalhar com essa pessoa o resto da vida não não tem nada disso tá ligado muita coisa foi boa mas muita coisa foi ruim também e as coisas que foram ruins me fizeram repensar mesmo sobre essas paradas tá ligado eu acho um um sentimento um pensamento ridículo um pensamento pequeno pensamento de eu não vou falar porque senão vão falar que não é que eu tô levando para o outro lado da questão mas quem entende entende pensamento de pá tá ligado achar que tudo que você faz por uma pessoa que em algum momento tá precisando mais que você ela tem que ficar o resto da sua vida babando seu ovo te agradecendo ai meu Deus muito obrigado por tudo isso não existe vocês vê muito bem aqui que eu não posto muita coisa sobre minha vida pessoal é um detalhe ou outro só para alegrar a galera para trazer vocês um pouco mais para dentro mas eu não curto isso você sabe muito bem que não é da minha ficar entrando nessas paradas aqui tá ligado então assim é não vou ficar render nesse assunto se responder de lá se comprou partido de carro meu irmão foda-se fui detido já várias vezes passei problema na rua sofro racismo já briguei já apanhei pau quebra toda hora tá ligado eu não falo nada aqui é projeto social não falo nada aqui tá ligado então assim se eu quisesse ganhar hype com tanta coisa que acontece em torno da minha vida eu ia ficar vindo aqui toda hora ia ganhar hype para caralho mas não é essa na vale não vou falar sobre isso e coisa pessoal séria tá ligado todo mundo sempre tem para falar tá ligado eu sei que eu tenho para falar falar coisa pessoal séria se for para ficar entrando em detalhe pessoal tá ligado coisas que eu não vou fazer nunca porque eu não sou moleque não sou criança e outra era só uma risadinha não precisava se doer tanto rapaziada e só passando aqui mano para mim retratar com todos os meus amigos que trabalharam comigo e de certa forma acabou sofrendo por conta dessa mais gestão certo da produtora então quero deixar um salve aqui para todos os meus amigos inclusive para o celo para o caio passos que foram pessoas que mano tiveram muitos problemas com a gestão da ceia certo mano então mano tô pedindo aqui desculpa para vocês agora que tá aí na internet para todo mundo ver as problemáticas da ceia eu posso falar para vocês que a gente não tinha nada a ver eu não cuidava da parte burocrática e eu nem sabia que estava acontecendo tá ligado e diversas vezes quando vocês falaram comigo cobrei também chamei a atenção deles mas agora você está vendo que não era só um problema com vocês e relacionado a mim também tinha pessoas que trabalharam com o jonga pessoas que trabalharam com a taxa 3 e com outras pessoas que também sofreram com isso certo então tô passando aqui só para me retratar com os meus amigos e falar que mano 2023 é o ano certo e vamos que vamos enfim rapaziada o celo e o caio passos foi pessoas que eu citei mas existem um montante aí de pessoas então tem o luquinhas também tem o pessoal da label também certo quero pedir desculpa para todos vocês certo por esse inconveniente e mano a gente tá com um escritório novo estamos com pessoas novas que tem responsabilidade tanto com a gente com quem tá trabalhando com a gente tá ligado e é isso mano só vim aqui para pedir desculpa para vocês colocar minha cara aqui sujeito homem para pedir desculpa por tudo isso que tava acontecendo nas entrelinhas e a gente não tava sabendo ainda mais eu tenho minhas problemáticas pessoais também em casa tenho outros problemas também tá ligado então eu não conseguia dar conta de tudo isso e não saber que estava acontecendo certo só passando aqui para dar esse salve em todos os meus amigos certo e falar que é nós mano obrigado por terem continuado comigo e entenderem também a problemática do que tava acontecendo comigo é nós estamos junto muito obrigado e é nós os meus fãs também muito obrigado por estar sempre comigo quero pedir desculpa também para todas as pessoas que tentaram de alguma forma ter contato com a gente não teve resposta quem tomava conta disso era também o escritório então um salve para todas as marcas aí certo pedir desculpa para vocês se vocês não obtiveram resposta se de alguma forma vocês não conseguiam falar com a gente tá ligado ou até sobre entregas e essa essas coisas se não chegou a tudo que a gente não entregou foi o que não chegou a gente tá bom então só deixando isso claro para vocês tá ligado e pedir desculpa também por todo esse inconveniente do escritório tá ligado então para rapaziada no geral certo mano sei que tem bastante pessoa que já tinha questionado isso para mim já tinha falado para mim tá ligado que estava acontecendo inclusive tinha uma amiga parceira que também tinha falado isso para mim tá ligado sobre eu mudar as pessoas que estavam gerenciando minha carreira porque não tava tendo resposta não tava tendo uma atenção então desculpa todo mundo certo e é nós a gente tem uma coisa mais você que chega a falar com a equipe ó depois a gente vai tahu que tem uma coisa aqui só tá ligada e é umasplota aí que